Na Natura, a gente tem usado a tecnologia a nosso favor, mas principalmente para gerar uma experiência muito melhor para os nossos clientes. Então, eu acredito que o digital veio para ajudar o atendimento a não só prevenir, mas também trazer muita personalização, atendimento diferenciado. Na Natura, o que a gente já tem feito com a tecnologia? A gente já tem usado a nosso favor em trazer toda a parte de inteligência artificial, bots. A gente lançou no ano passado a Nath, que é a nossa assistente virtual, que representa toda essa tecnologia que está por trás e traz uma interação com o cliente muito personalizado e com vários sistemas transacionais. Mas este ano a gente está muito mais inovador e buscando, de fato, usar a tecnologia para nos ajudar a prevenir indicadores que a gente possa evitar com que o cliente ligue para reclamar. Que eu possa identificar muito antes para tirar o atrito do cliente no atendimento. Então, já estamos vivendo essa realidade. A gente acredita muito na tecnologia como base para a relação, para o negócio, mas que nunca a tecnologia irá substituir o humano, né? Quando o cliente, de fato, precisar falar com o operador e a gente está preparado para viver essa realidade neste ano de 2019. O que a gente tem dado como próximo passo é evoluir no monitoramento dos nossos indicadores de processo, de toda a cadeia, para, de fato, prevenir antes que o cliente nos ligue. Não necessariamente prevenir com que o problema aconteça, mas prevenir a ligação do cliente. Então, se eu sei que aquele cliente foi impactado por alguma atividade do nosso processo, da nossa jornada, por que eu não aviso o cliente antes do que ele tenha que entrar em contato com o atendimento? Eu acredito que esse tipo de atividade, de novo modelo, reduz muito a fricção do cliente com a empresa, né? A gente precisa se colocar no lugar do cliente e buscar reduzir todos os tipos de problemas que ele possa passar nessa jornada de consumo. Quando a gente fala em encantar o cliente, é um grande desafio, porque cada cliente tem uma expectativa do que é encantamento. O que a gente procura no atendimento da Natura é buscar personalizar a solução para aquele cliente. E se a gente percebe que as nossas políticas não atendem o que o cliente tem como expectativa, a gente sobe para uma central que já existe há dois anos, que chama CTU, que é a Central de Tratamento de Urgências, para poder olhar de uma forma personalizada e diferenciada a situação de cada uma das nossas consultoras. Encantamento passa por tantas áreas, né? Não só atendimento, mas passa desde ter uma jornada da consultora, do nosso cliente, sem atrito, sem problemas. E se tiver problemas dela conseguir facilmente resolver, ou melhor ainda, nem ter que ligar para resolver, porque eu já identifiquei e já estou atuando, né? Tem uma pesquisa muito interessante que eu li em 2016, que fala que encantar envolve alguns pontos. O primeiro é não voltar a acontecer de novo o problema, dar oportunidade para o cliente desabafar, porque às vezes ele só quer ligar para poder colocar para fora, ele receber um pedido de desculpa ou muito obrigado, dependendo do caso. Então, são coisas tão simples que se a gente foca, eu tenho certeza que o cliente sai com uma outra percepção. Além disso, na Natura a gente implementou em 2018 um indicador que é o NPS, que nos ajuda a monitorar o nível de engajamento dos nossos clientes e que tipo de oportunidades que a gente tem de, de fato, melhorar essa relação.